Corpo e Alma está de volta num clima de total bom humor com a Cris Celentano, que teve uma experiência muito interessante, tem muita coisa para contar, sobre relacionamentos que surgem por intermédio de sites de relacionamentos. Então ela tem as experiências pessoais, tudo que ela viu, tudo que ela aprendeu, nessa vida dela também muito social, de uma vida social muito intensa, por causa também da profissão como fotógrafa, uma pessoa extremamente criativa, que eu tenho certeza que você está adorando esse papo. Cris, qual é o público-alvo para o seu livro? O público-alvo para o meu livro, eu brinco de dizer que o meu livro é de utilidade pública. Então, todo mundo que queira se aventurar ou já esteja dentro desse grande universo dos sites de relacionamento, eu acho importante saber o que acontece lá dentro de verdade. Claro que os homens que eu cito aqui são da minha faixa etária, então eu procurava homens de 45 a 60, eu não posso afirmar o que acontece na faixa etária dos 20 aos 30, mas eu não mas é bom ler. Mas tenho certeza que muitos dessa faixa te procuraram. Muitos, foi um dos primeiros funis que eu criei, foram os muito jovens dizendo, eu adoro mulheres mais velhas, porque ali eu já havia... Essa frase te soa o quê? Essa frase me soa, quero uma mulher que me sustente. Uau, preste atenção. Aliás, vamos entrar um pouco nessa seara dos riscos de encontros promovidos pela internet. Bom, o risco, claro, existe, mas existe também quando se conhece um cara num barzinho, né? Porque ele pode dizer que mora aqui, mora lá, ele pode dizer que é solteiro e ser casado, tudo isso existe. Nós vimos recentemente na televisão, um sujeito que ele coordenava uma quadrilha que fazia sequestros relâmpagos, que é um crime hediondo, ele fazia sequestros relâmpagos, ele se vestia muito bem, ele tinha carro bom, ele frequentava as melhores casas noturnas, gastava bem, quer dizer, como é que você vai saber que aquele sujeito é um sequestrador? Ele investia no golpe, né? Ele investia para conhecer. E, aliás, isso acontece muito na internet também, porque o cara que quer dar um golpe, ele coloca sempre uma posição social acima da dele. Então, ele coloca lá que ele tem um carro importado, ele coloca que os esportes favoritos dele são paraquedismo, tracking e, sei lá, golfe, sabe? Mas a gente, um pouquinho mais vivida, um pouquinho mais esperta, começa a perguntar, mesmo, você joga golfe em que clube? Aí o cara já, não é que eu não jogo mais, eu jogava, agora eu não jogo mais. Ai, legal, e você gosta de tracking? Que tipo de bota você usa para o tracking? Então, você tem que ter essa esperteza. Tem que ser um pouco repórter. Tem que ser. Não é? Tem que ser, bem investigativa. Fazer perguntas. Não é um mal da mulher? Não sei se você chegou a analisar isso, né? Um mal da mulher não fazer perguntas. Mas ele é casado? Não, não sei. Acho que não. Como acho que não? Você não perguntou? É, o que ele pode pensar, né? Mas ele está interessado em namoro com você ou só ficar? É, não sei, né? Estou tentando saber. Por que não perguntou? Não, o cara vai pensar que eu estou pressionando. Então, a mulher não pergunta para o homem não pensar que está sendo pressionado. E assim, ó, fica sem saber nada. Fica sem saber nada e eu achei muito bacana isso que você falou, porque isso é o medo de perder o cara. Exatamente. É o medo de perder. Ah, mas está só começando. Eu vou fazer um monte de perguntas? Vai sim. Vai fazer um monte de perguntas? Vai lá no Google. Põe o nome do cara. Vê onde aparece. Porque aparece. Aparece se ele deu uma palestra semana passada em algum lugar ou se ele foi preso semana passada em algum lugar. Perfeito. Investigue mesmo. Não é? É autoproteção. É uma pessoa que você vai trazer para a sua vida. Você tem que saber quem é. Com certeza. Muitos casos acontecem horrorosos. Quando a experiência é paga em dinheiro, ainda pode-se dizer que é quase abençoada, porque tem experiências terríveis, né? Poderia ter sido evitado, né? Você fazendo um pouco dessa pesquisa e um pouco mais de autoconfiança, né? Porque você pergunta alguma coisa que o cara vai sair correndo. Então, mas se sair é porque não te merece. Exatamente. Se tiver uma boa intenção, boa intenção, a gente não quer dizer boa intenção de se casar, né? A intenção de um relacionamento bacana com você, ele vai até achar legal que você se interessa por ele, não é? Ele vai achar legal. Eu tive um dos que eu saí. Ele não está no livro porque foi pós-livro, né? Ah, que pena. É, foi. Eu encontrei ali num barzinho no Itaim e tal. Conversamos e eu perguntei, onde você mora? Ele falou, eu moro perto de Interlagos. Eu falei, é que bacana. Eu tenho uma amiga que mora por lá. Que rua você mora? Ele não sabia. O nome de nenhuma rua de Interlagos. Eu falei, mas você não sabe a rua que você mora? Ele falou, não, é que eu mudei há pouco tempo. Ah, até logo, né? Tchau, paga a conta, fui. Sabe? Conta desse bacana que você estava contando no começo da história que você levou para casa. Eu levei vários para casa. Não falo, não me fiz. Eu levei vários para casa. Pega o queixo. Nem todos terminaram como vocês estão pensando, tá? Alguns ficamos só no vinhozinho. Até porque um dos que eu adoraria que tivesse terminado onde está todo mundo pensando, era impotente. E dava para perceber, assim, nitidamente, a um simples olhar, entendeu? Que você beija daqui, beija dali, carinha daqui, beija a orelhinha e tal e nada, né? Então... A Cris é... Manda ver, Liza. Não, esse não deu nada. Eu, olha, até gostaria de sair com você de novo e dizer que, Thaís, Alice, Viagra, a gente pode dar uma resolvida nisso. Não perca essas oportunidades na sua vida que você é um homem muito bonito. E. Ele é o E, tá? Então... A gente vai saber. Vai saber. E esse bacana? É esse? Olha, o bacana... Você se relacionou, assim, de maneira mais séria, mais permanente com alguém? Só com o R, que foi o que mais frequentou a minha casa, o que a gente foi jantar várias vezes, o que a gente chegou, realmente, a se relacionar. Ele dormia na minha casa, inclusive. Foi um namoro. Foi um namoro. Mas relâmpago. Eu tô falando de três semanas, entendeu? Nada durou mais do que isso. Porque quando aparece uma face que eu não gosto e uma coisa que já me incomoda, eu já vou investigar e já termino. E no caso dele, ele não é o bacana. Você quer ir pro Conte do bacana? Quero. Ai, o bacana era muito bacana. Uma foto maravilhosa no Face, um cara super de sério, engenheiro, um óculos quadrado, um cinquentão, tal, áudio preto. Ele já sabe quem é. Então, eu quero te encontrar. Porque, assim, básico. O que uma mulher como você está fazendo num site de relacionamento? Imagina, já deveria ter alguém. Blá, blá, blá. Então, tudo bem. Vamos marcar, vamos marcar. E ele sempre adiava, adiava, adiava. Nesse meio tempo, eu brinco de dizer que é um triunvirato de amigas que nós abordamos o mesmo cara pra ver se ele reage igual com as três, entendeu? Se ele conta a mesma história. E uma amiga minha muito bonita, muito bonita, ruiva, com cabelo longo, bem bonita, abordou o sujeito. E ele falava pra ela exatamente as mesmas coisas. Ele chegou a mandar e-mail cópia pra mim e pra ela. Nossa. O que uma mulher como você faz num site de relacionamento? Demais, gente. Eu nunca tinha visto uma mulher... Era o mesmo e-mail. Ele só pôs cópia oculta, entendeu? E mandou pras duas. Nem criativo o sujeito não era. Nem criativo. Então, era realmente um cara investindo, atirando pra qualquer lado, né? E aí a gente armou um pequeno arapuca pra ele. Foi. Vamos, armamos. Divertido. Muito. Muito divertido. Ô, Cris, resumindo assim, o que você acha? Vale a pena namorar com quem você conhece pela rede? Eu, particularmente, acho que não nesses sites que te soltam no site, simplesmente. Eu acho que tem uns fóruns muito bacanas. Por exemplo, você entra num fórum de música clássica. Você vai encontrar pessoas que têm o mesmo gosto. Do mesmo nível. Do mesmo gosto. Você entra num fórum de literatura. Então, aí sim. Quer dizer, você não entra pra encontrar um namorado e vai achar alguém que tá em busca. Você entra pra compartilhar ideias que têm afinidades com você. Exatamente. E disso, às vezes, nasce um relacionamento. Nasce, porque as pessoas marcam encontros. Eu tenho uma amiga que conheceu, o namorado tá há cinco, seis anos com ele. Marcam encontros. Ah, vamos assistir tal concerto na Sala São Paulo? Vai todo mundo. Aí já vem aquele olhar, aquela atenção a mais, entendeu? Mas, no site de relacionamento, eu particularmente acho bastante perigoso. Acho que tem histórias felizes. Tanto é que, quando você entra num site, eles falam, conheça as nossas histórias com finais felizes. Tem. Será que são verdadeiras? Ou são atores pagos? Primeiro, será que são verdadeiras? Segundo, qual a porcentagem? Né? Qual a porcentagem? Em sete milhões de pessoas que estão nesses sites, quantas será que se conheceram? Meio por cento? 0,001 por cento? Seria igual como se a gente conhecesse na rua. Então, quer dizer, mais uma vez, não é a ferramenta que pode significar um problema. É como você utiliza a ferramenta. Claro. Então, os sites, a internet, continua sendo algo, eu acho, grandioso. Você pesquisa tudo, você assiste a um filme, por exemplo, você vai lá, coloca o nome, você vai ver o nome dos atores, curiosidades sobre aquela gravação, enfim. A internet é uma fonte inesgotável de conhecimento, inclusive conhecimento humano. Mas essa via realmente é bacana, você vai pela via das afinidades. E aí você vai, no mínimo, encontrar pessoas bacanas para trocar ideias, pessoas que pensam... Grandes amigos. Grandes amigos. Eu me tornei grande amiga de uma pessoa que gosta de ópera, que mora em Curitiba. Que não modessa o amor através do caminho, né? No meu caso, não, porque ela é mulher, mas tudo bem. Ô Cris, o seu livro está nas bancas, nas lojas, assim, nas livrarias? O meu livro, ele está em duas livrarias, que é a Livraria da Vila. A Livraria da Vila Charmosa. A Livraria da Vila Charmosa. O lançamento foi lá, foi na Livraria da Vila, da Mari Ferraz, do Jardins. E em todas as filiais da Livraria da Vila, está lá, na Moro na Rede. E na Livraria Cultura, só o livro pela internet, só se pede pela internet. Não tem o livro físico. Você tem site? Tenho site. Deixa pra gente. Tenho blog, site não. Tenho blog, que é pergunteparacris.wordpress.com. O que você responde? Tudo sobre relacionamento. Teve gente que, acho que não leu muito direito minha apresentação lá e me pediu até receita de bolo. Que eu não sabia, não sei cozinhar, não sei lavar, passar, não sei nada, tá? Mas, falou em relacionamento virtual, pergunte para a Cris. Que bacana, isso é uma porta aberta, inclusive, pra você que está em dúvida, não sabe se encontra com aquele carinha que você está se correspondendo ou não. Conversando com a Cris, ela vai te dar umas dicas, né? De como percebê-lo, estou certa? Vai ser um prazer, eu adoro responder. Que delícia esse papo com a Cris Celentano, autora do livro Namoro na Rede. Será que dá certo? O maior prazer em conversar com você. Muito sucesso. Que você venda muito, que as pessoas aprendam muito com você. Tomara, aprendam mesmo e ninguém mais cai em nenhum golpe. Obrigada. Amém. Corpo e alma fica por aqui, mas temos certamente um tema interessante para o próximo programa. Você não perde por esperar. Muito obrigada e um forte abraço. Música 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 Música